Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Gente, eu tô com uma pessoa tão especial hoje. Estamos aqui com a Camila do Sebrae, do programa Mil Mulheres. Ela é gestora estadual. Mas vamos lá, Camila, antes que a gente comece, por gentileza, se apresente. Obrigada pelo convite, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Como você falou, meu nome é Camila Ribeiro, sou gestora estadual de empreendedorismo feminino e comunidades e gestora do programa Mil Mulheres, no Sebrae São Paulo. Tô há 10 anos aí no trabalho com mulheres, com empreendedorismo e acho muito importante o engajamento das mulheres umas com as outras. Porque é isso que nos faz mais fortes mesmo, mais unidas e acredito mesmo no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação. Espero que vocês sejam muito compreensivos. Eu tenho um pet, né? Uma cachorrinha, a Milly. E, inevitavelmente, ela vai, em alguns momentos, participar aqui do bate-papo. Eu acredito que, inclusive, tenham mulheres aqui que até já ouviram falar do programa, mas que não sabem como fazer pra participar ou mesmo se é pra ela ou não. Primeiro, qual é o objetivo do programa? O programa Mil Mulheres, ele foi criado com o objetivo de transformação mesmo. Transformar a vida dessas mulheres que estão hoje em situação de vulnerabilidade social. Transformar pra que essas mulheres sejam protagonistas da sua vida. Pra que elas, de fato, tomem decisões que favoreçam o dia a dia delas. E como que a gente faz isso? Através do empreendedorismo, de gestão, de conteúdo de habilidades emocionais também, a gente cerca essa mulher de conhecimento e segurança pra que ela empreenda, pra que ela se destaque no mercado de trabalho, se assim ela quiser. Então, o objetivo do Mil Mulheres é transformação de vidas. Se esse programa não é incrível, você já deixou seu like pra ter acesso a mais pessoas? A gente sempre fala aqui no canal de você conseguir vencer as suas crenças limitantes, de você acreditar que os seus sonhos são possíveis de serem realizados. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Qual seria, então, o perfil dessas mulheres? A gente atende no Mil Mulheres. Mulheres vítimas de violência de qualquer tipo, como também mulheres vítimas de tentativa de feminicídio. Indígenas, imigrantes, refugiadas, idosas, deficientes físicas, empresas, empreendedoras de baixíssima renda, reeducandas, por exemplo, do sistema prisional. Aí vocês podem me perguntar, mas, Ká, eu não tô nesse grupo. Sebrae tem outro programa que chama Programa Sebrae Delas, que é totalmente voltado pro empreendedorismo feminino também. Então, não se sintam sozinhas, né? Para as mulheres que estão aqui, Poxa, mas então eu não me encaixo nesse perfil. Gente, não se encaixa nesse perfil? Indica. Eu tenho certeza que à sua volta, você conhece alguém que tá precisando urgente de ajuda profissional. Eu não acredito que você tá assistindo esse vídeo, tá gostando e ainda não é inscrito no canal. Aqui, ó, botãozinho vermelho agora. Esse programa, eu imagino que sejam encontros presenciais. Mas como é que vocês estão fazendo agora, nesse momento de pandemia, que tudo tem que ser digital e online? O Mil Mulheres, ele não funciona no Sebrae. A gente acessa em ONGs, instituições, institutos, associações, igrejas, onde essa mulher frequenta. Ela tá com a autoestima tão prejudicada, confiança tão baixa, que ela não vê o Sebrae como instituição pra ela. Ainda, né? Porque no primeiro dia a gente já quebra isso. E, ah, eu não faço parte do grupo, mas eu tenho uma ONG, eu tenho uma igreja que trabalha com essas mulheres. Então você pode ser uma madrinha ou um padrinho do Mil Mulheres. Como é que você vai fazer? Vai reunir essas mulheres, vai chamar o Sebrae. O Sebrae, a gente explica o que é o programa, a gente leva uma palestra incrível chamada Dona de Mim. E a partir da data que elas escolherem, o Sebrae começa nove dias de capacitação. Começando por habilidades emocionais e depois entrando em gestão de pequeno negócio, em gestão de planejamento, finanças, vendas. Mas primeiro a gente vai trabalhar atitude, autoconfiança, autoestima e liderança. Não conseguimos fazer online o programa Mil Mulheres. Nesse momento não é o objetivo. O objetivo é a gente fazer sempre presencial. Porque, gente, tudo vai passar, tá? E esse programa, né, Sebrae Delas, você acredita que ele poderia, de alguma forma, dar esse suporte também, Camila? O Mil Mulheres tem essa especificidade que a gente chama, né? Mas o Sebrae também tem um programa chamado Sebrae Delas, onde a gente atende mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender, mulheres que querem aprender atitudes empreendedoras empreendedoras para colocar e aplicar isso no mercado de trabalho. Enfim, todo mundo. Toda sexta-feira, às duas da tarde, a gente está compartilhando. A gente chama de palestra online. Então, tem uma interação comigo e depois uma parceira convidada entra com um tema, assim, riquíssimo sobre inteligência emocional, comportamento e gestão, né? Para que a gente compartilhe com as mulheres o máximo de conteúdo para esse momento. Para que as mulheres não se sintam sozinhas, né, Lúcia? Porque a gente já tem uma sobrecarga grande de decisões na vida. A gente já tem as inseguranças, porque a gente não abdica de um papel para virar empreendedora, né? Eu sempre falo, a gente continua mãe, a gente continua esposa, a gente continua filha, continua mãe de cachorro. Herdeira legítima do trono de ferro. Rainha legítima dos Ândalos e dos primeiros homens. Protetora dos sete reinos. Mãe de dragões. Calice do grande mar de grama. A não queimada. A quebradora de correntes. E empreendedora. É bacana você trazer essa opção da mulher conhecer ferramentas de empreendedorismo para trabalhar, talvez, como funcionária. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre intraempreendedorismo, que algumas pessoas já vêm adotando esse formato de negócio, que é um pouco mais de liberdade, né? A criatividade para o funcionário continua tendo regras. Qual que é a importância de um projeto desse para essas mulheres em situação de vulnerabilidade social? A gente imaginou mesmo que seria um programa muito especial. Mas, Lúcia, tenho que lhe dizer que ele surpreendeu. Eu percebi em toda a dinâmica do programa que a importância dele na vida delas é primordial. Eu tenho grupos de mulheres vítimas de violência, né? Participando do Mulheres. E que muitas, a grande maioria delas, não saem porque elas não têm dinheiro para que elas se fortaleçam e, de fato, sejam protagonistas da sua vida. Esse ano ele estadualizou. Ano passado ele foi um piloto, que só aconteceu na zona norte e sul de São Paulo. E tenho que lhe dizer aqui que ele está sendo super namorado para nacionalizar. Vocês entenderam o tamanho do projeto? Nós conhecemos aqui uma pessoa em comum que foi quem tornou essa entrevista possível, que é a Cristina Fortunato. Eu acredito que ela hoje, ela seja uma madrinha também do projeto, Camila? Como seria a figura da Cristina? Primeiro tenho que dizer aqui, deixar registrado, que a Cris é uma mulher, uma mulher muito especial, uma mulher que já passou por muitas coisas na vida dela e que no programa Mil Mulheres ela foi muito desafiada. E eu nunca, nunca vi a Cris dizer que ela iria desistir. A gente precisa, de fato, saber o que a gente quer e ter pessoas para nos auxiliar, ter gente que ouça o nosso choro, ter outra mulher que nos levante, que nos puxa a orelha em algum momento, porque a gente também erra. E a Cris hoje, ela é madrinha, sim, porque a Cris hoje fomenta grupos de mulheres empreendedoras em comunidades carentes para participar do programa Mil Mulheres. Então, é uma pessoa muito especial mesmo. E parabéns por ter levado a Cris no seu canal. Que especial. Ela me conheceu através de um outro grupo, que eu sou, inclusive, embaixadora de relacionamento, que chama Integral Woman. E ela veio chamar, então, da Tânia Trevisan. É, e eu sempre falo, sabe, a gente está precisando ver modelos reais de mulheres. Aquela mulher que a gente sabe que passa por dificuldade, que não esconde, que tem qualidades, que tem defeitos. Entende, mas que estava todo dia nas nossas oficinas de gestão e comportamento. Não faltava um dia. Levavam o filho do lado. Ou seja, são mulheres que não têm recurso externo, financeiro. Mas o recurso interno, elas têm de sobra. Então, a gente precisa conhecer essas mulheres, gente. Agora, até para o pessoal ter ideia do tamanho do projeto, né? Que números você tem do ano passado, projeção para esse ano? Fala aqui para nós. Eu estou até olhando aqui para o ladinho. Vou colar para não errar nenhum número. A Sérgio, vai para mim. Não foi. A gente teve mais de 3.800 inscrições. Então, a gente esperava mil. Lembra que ano passado foi um piloto, tá? A gente capacitou, ou seja, mulheres que receberam o certificado, que participaram do programa Mil Mulheres, a gente capacitou 2.505 mulheres, entre Zona Norte e Zona Sul. A gente atendeu 28 distritos. Então, a gente cobriu aí 75% das comunidades Zona Norte e Sul. A gente teve 58 padrinhos, que são as ONGs e instituições, mais de 60 turmas realizadas. E tem um dado aqui que vocês vão ver como é relevante. A gente teve 90% de presença. O que eu quero dizer com isso? Produtos gratuitos, a gente tem aí uma média de 60% só de presença. Então, isso quer dizer para a gente que essas mulheres precisam do que a gente está levando de fato. Para esse ano de 2020, que a gente também desenhou Mil Mulheres, que é a segunda fase que chama aceleração. Então, ela vai responder um diagnóstico empreendedor, de acordo com a pontuação dela em comportamentos empreendedores. Se essa mulher se destacar, então, se ela tem um salão de beleza, a gente vai potencializar esse salão de beleza. Se ela tem uma lanchonete, a gente vai potencializar a lanchonete. Tudo para que ela inove, para que ela fature mais, que para ela também seja mais fácil reduzir custos. Olha que interessante. Já falamos sobre isso aqui no canal. Um grande abraço virtual e até a próxima. Do mesmo jeito que eu lembro da Luísa Helena Panjano, da Sônia Rez, da Camila Farane, eu tenho essas mulheres do Capão Redondo, do Valo Velho, de Paraisópolis, na mesma caixinha dessas primeiras que eu falei. Porque elas me inspiram da mesma forma.